Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cinta e hoje eu vou analisar a música Raridade do Anderson Freire, o clássico do gosto. Ok, então eu vou começar com essa primeira partezinha aqui, então, aqui a música Raridade, ela basicamente é uma música de, como é que é o nome? Quando a pessoa tenta levantar outra, eu esqueci o nome pra isso, mas é tipo isso, quando a pessoa tenta levantar outra ali, dar um ânimo, mas pra pessoa ficar meio xoxa ali e tal, né? Então é tipo isso, eu só esqueci a palavra, mas é isso, né? A música. Então, primeiro de tudo, você precisa achar, fazer o que eu fiz aqui, de achar o sentido da música, né? Justamente porque, assim, eu já vi alguns momentos, pessoas cantando, por exemplo, vai cantar Raridade, no exemplo, tá? Em um momento que a pessoa tá lá falando de, sei lá, tá pregando sobre, sobre, sei lá, deixa eu pensar aqui. Ahn, jejum, jejum, por exemplo, né? Se o pastor tá pregando sobre jejum, tá falando que você precisa fazer jejum, por causa disso, disso e disso, porque Deus falou isso e isso e tal, assim por diante, né? A música Raridade não cabe dentro desse tema, né? A não ser que você dê um jeitinho ali de colocar a música Raridade dentro do tempo, mas geralmente ela não cabe, né? O tipo de, a letra e tudo mais, ela é uma letra que fala sobre, assim, levantar a pessoa aí que eu esqueci a palavra, mas enfim. Ok? Então, a música, ela, ela começa bem suavezinha, né? Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar, a riqueza que existe dentro de você. Então, ou seja, ele não faz com pressão, não consigo ir além do teu olhar, ele não faz isso. Ele chega com uma voz suspirada, uma voz sussurrada, como se estivesse cantando. Você tem aquele momento que você fala, chega assim numa criança ou em qualquer pessoa, assim, né? Sei lá, a pessoa tá triste e aí você chega e fala, fala, olha, não fica assim. Você vai falar, não fica assim. Você não faz isso, né? Você vai falar, não fica assim, isso acontece, vai passar. Você não usa uma voz mais suave? Então, você pode usar exatamente a sua mesma voz pra começar a música. Não fica assim, não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar, tem que soar essa voz aqui de suspiro, essa voz de, oh, meu filho, tadinho, sabe? Essa voz de tranquilidade, uma voz que passa tranquilidade. Seguindo. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou em isso, Deus escolheu por você. Ok, parece que. Sua realidade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer, isso é o estéril de Deus com você. Ok, então vamos lá. O pecado não consegue entender, a marca, não. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus que existe em você. O que você fez? Aqui já é um pouquinho diferente do começo, né? No começo eu falei pra vocês usarem uma voz mais suavezinha, né? Ele usa uma voz mais suavezinha. Então, o que você tem que fazer? O que ele está fazendo agora? Ele jogou um pouquinho mais de energia, né? Ao invés de fazer, tipo, o pecado não consegue esconder, que seria, soaria dessa forma se ele estivesse usando a voz, o mesmo estilo de cantar no comecinho ali da música. Mas não, ele está usando um pouquinho mais de, o pecado não consegue esconder, ainda está suave, mas você vê que está mais forte, né? Então, ao invés de fazer, o pecado não consegue esconder, o comecinho faria, né? Estaria, não consigo ir além do teu olhar. É como se você estivesse falando desse jeito, do jeito que você canta o começo, né? Aqui, não seria, tipo, o pecado não consegue esconder. É, o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. É como se você estivesse sendo mais incisivo na hora de falar. Um pouquinho mais, né? Falando com um pouquinho mais de energia, não tanto, porque aí ainda está suave, mas um pouquinho mais. Então, é com o impulso de como se você estivesse sendo um pouquinho mais incisivo, né? Então, o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. É que é mais incisivo. Então, você precisa trazer isso para o cantado. O pecado não consegue esconder, o pecado não consegue esconder. Deu que eu usei, eu trouxe a interpretação do falado para o cantado? Então, é bem legal fazer esse caroela do cantado do falado, tá? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor O choro e ciúmo ainda não voltou Já é uma franquia de reconhecer o seu valor Você é precioso, mas há um rio ouro não pode ouvir Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se você não conhecia essa música, agora você lembrou dela Porque, às vezes, acontece Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi essa música completa Eu não sabia que música que era no começo E aí, depois, chegou o refrão e eu falei Ah, tá, é essa Enfim, mas vamos lá Vamos para o que interessa O refrão é um pouquinho mais incisivo Do que aquele pré-refrando O pecado não consegue esconder Ele ainda não está usando muita voz Ele não entregou ainda toda a voz dele ali Ele não entregou muito ainda, né? É, você, você é o espelho Que é forte a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não voltou Ainda para um pouquinho mais suave Eu coloquei um pouquinho mais de voz aqui Para eu conseguir atingir direitinho Não, não é por causa, né? Mas não precisa Eu vou fazer de uma forma mais suave Só que não tão suave Tipo, não pode fazer Você é o espelho Que é forte a imagem do Senhor Não, não é assim É Você é o espelho Que é forte a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não voltou Não voltou Já errou bastante Deus Reconhecer o seu valor E assim por diante É uma coisa um pouquinho mais, né? Estou aqui na etapa feminina, né? Ele está na etapa masculina Então, para mim, acaba soando mais agudo, tá bom? Mas o que eu falo aqui Serve tanto para as duas Tanto mais masculina quanto feminina, tá bom? Eu tento englobar o máximo Os dois lados sem precisar explicar Como um país e depois como outro país Tá bom? Enfim Então, aqui é um pouquinho mais jogado Ao invés de você fazer Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor É Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Entendeu? Você cresce um pouquinho mais do que O anterior que é o O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você Aqui já é Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Então, você precisa colocar Trazer essa interpretação Falada para o pecado Então, você é um espelho 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 Com os mesmos impulsos do falar Você joga no cantado E assim por diante Que se estende por todo o refrãozinho Ok? Seguindo Um espelho que reflete a imagem do Senhor Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez Eu deixo de fazer Não mudou em isso Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo O que você possui O que sabe fazer Isso é um espelho de Deus Com você Ok Então, essa segunda parte aqui O que essa segunda parte está fazendo? Ela é uma repetição, né? O ouro eu consigo só admirar de novo nessa parte, né? Então, o que a gente precisa fazer? Assim, eu vou dar uma geralzona aqui Tanto para pessoas que já são meio que avançadas ali no canto Tanto para pessoas que são básicas no canto, tá bom? Essa explicação vai ser de trás geral Ok? Então, primeiro de tudo É que o Anderson Freire ele faz ali as firulinhas dele e tudo mais Mas pode acontecer de alguém aqui não saber fazer firula Assim como pode acontecer de alguém saber fazer firula e tal, né? Então, isso aqui serve para os dois, tá bom? Então, o que acontece aqui? A repetição do texto O que você tem que fazer quando isso acontece? Quando você repete o texto Que você já falou ali no começo Obviamente, você repetiu O que você precisa fazer para não ficar só repetindo Para só suar uma coisa repetitiva Tipo assim No começo ali você fazer Feio Você cantou Como é que é? O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Aí na segunda vez que você repete Você faz exatamente a mesma coisa O ouro eu consigo só admirar O melhor é o que você faz quando você repete um texto de uma música Pela segunda ou pela terceira vez Seja que for Você precisa fazer com que essa repetição Não só é uma repetição E sim uma reafirmação O que seria isso? É tipo como se você estivesse fazendo assim Vai pegar a sua toalha Vai pegar a sua toalha Vai pegar a sua toalha Entendeu? Isso daqui é uma reafirmação Eu repeti exatamente a mesma frase Que eu falei anteriormente Mas de uma forma diferente Soou diferente Mas é exatamente as mesmas palavras Então o que você precisa fazer Para que soe híbrido Soe diferenciado Não soe só a mesma coisa Você precisa Dar um ar de reafirmação Nessa repetição Então por exemplo No começo eu fiz O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso A dançadora Aqui o que você precisa fazer Dá o teu jeito Dá os teus pulos aí Para conseguir soar Como uma reafirmação Do baixo para o avançado Você pode colocar alguns melismos Em outros momentos Se você souber Para quem sabe fazer melismos O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sei lá Fala aí o que você acha que combina Tá bom? Esse daqui que eu fiz Não combinou muito Mas deu para entender Eu sei que ali os melismos Ali onde você acha que está legal Sempre deu tempo de preferência Para o que eu fiz aqui E aí, ok Ah, mas eu não sei fazer melismos Então o que você vai fazer? O que a gente faz A gente faz uma reafirmação A gente dá ênfase A gente dá importância Para algumas palavras Mas uma importância a mais Então, por exemplo Eu não fui na padaria Eu não fui na padaria Entendeu? Você vê que eu dei umas ênfases Em alguma importância Eu não fui na padaria Né? De frangir que eu não fui na padaria Né? Que eu fiz Só falei Então aqui o que você faz Então no começo você fez O ouro eu consigo só admirar Aí agora que eu faço mais O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá Tipo isso, entendeu? Você dá uma importância mais para algumas palavras Né? É como se você estivesse falando Vai, o ouro eu consigo só admirar O ouro eu consigo só admirar Então aí cantando O ouro eu consigo só admirar Agora que eu ia afirmando O ouro eu consigo só admirar Entendeu? Desse jeito já fica bonito Já fica legal Já fica diferente Então já é um improviso seu Tá bom? É assim que a gente começa a improvisar Não, não tô Já é um restante Eu sei conhecer O seu valor Você é precioso Mas claro que não vou Pude ouvir Se você desistir Não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o outro me quiser Jair Ok Então Mesma coisa que o refrão Você repetiu de novo o refrão O que você vai fazer? Reafirmar Por isso que eu sempre gosto de enfatizar Que é muito importante a gente não começar com muito No começo Porque assim Se você já começou o primeiro refrão com muito Nas duas mãos Ou você vai fazer igual Ou você vai ter que É fazer mais forte Esse segundo refrão E as vezes Fazer mais forte E tal Pode deixar um negócio exagerado Esquisito Não vai ficar legal Né? Então Tenta controlar Desde o começo Tá bom? A música não é Parte por parte A música é um todo É uma coisa só Entendeu? Então As vezes você está fazendo Um refrão mais Mais contido Pra depois Você soltar mais Entendeu? Então aqui Então vamos lá Vamos dar um exemplo Que você fez no começo Ali No primeiro refrão Você Eu vou fazer num outro tom Pra ficar um pouco mais confortável Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus É conhecer o seu valor Aí isso daqui É a primeira vez que eu faço o refrão Com um pouco mais de energia Porque o primeiro refrão Ele tem mais energia Só que o segundo refrão A gente tem que fazer com mais energia ainda Lembra que eu falei da reafirmação Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Você vê que ele não Ele não fica melismando muito Anderson Freire não fica melismando muito Ele coloca um melisminho aqui Um melisminho ali Mas ele joga mais do jeito que eu tô falando Ele dá uma ênfase É quase como se ele estiver se pregando Enquanto ele tá cantando Entendeu? Quase como se ele estiver se pregando Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Entendeu? E aí depois ele faz Se o mundo te fizer Cair Cair Ele faz mais forte Assim mais pro agudo E aí beleza Aí como é que você pode fazer isso? Que também pode ser uma ótima saída Pra quem Pra quem quer aprender A ler os improvisos E tudo mais Uma nota mais forte Assim É uma boa saída Então como é que você faz Uma nota mais forte? Não é com mais força Você não faz Se eu não te fizer Cair E tem gente que faz força E soa gritado Tem gente não Todo mundo que faz força Errado ali Soa gritado O que você precisa fazer? É projeção Projetar a sua voz Como é que projeta a sua voz? Não é com força Todo mundo Todo mundo projeta a voz Em algum momento da vida Sabe quando você está chamando alguém? Ei, fulano Ou sei lá Você vai chamar a sua mãe Mãe Fala Fulano Vem aqui rapidinho Isso você já está projetando a sua voz Ei Entendeu? Você já está projetando a sua voz Então o que você tem que fazer nessa parte do Se o mundo te fizer Cair Cair Você projeta Então como é que você Ah, mas como é que eu vou pensar em projeção sem pensar em força? Ao invés de você pensar em fazer mais alto a voz Pensa em que você quer que a sua voz chegue em algum lugar específico Então, sei lá Ah, estou treinando em casa Então eu quero que a minha voz chegue no Sei lá Estou treinando no meu quarto Quero que a voz chegue no quarto aqui do lado Aí o que você faz? Você projeta Tenta projetar a sua voz pra lá Pra o quarto ao lado Se o mundo te fizer cair Você não faz isso com força Se o mundo te fizer cair Porque não pode suar, brincando Se você precisa fazer força, está errado Você precisa direcionar Não é força É direção Se o mundo te fizer cair E aí Aí de repente também você está treinando na igreja Tenta fazer com que a sua voz chegue até o fundo do salão da igreja A minha igreja é pequena Então tenta fazer com que chegue fora Ali na rua ali da igreja Por exemplo Na primeira calçada ali Sei lá Tá bom? Aí Então mas sempre pensando em um Como é que eu posso dizer? Em um alto Ok? Você é você Você é você Quem é pra te arremate com o Senhor Nos olhos se o mundo ainda não voltou Já é doação de Deus e pode acertar Você é o meu Deus Você é desejante Mas claro que o amor podia ouvir Se você desistir Ele não vai desistir Desde aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Te arremate E eu 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 E a cada vez que ele repete o refrão, ele dá uma ênfase em alguma coisa. Eu não estou dizendo nem de enfiar nele, mas essas pirulinhas aí. Ele, na verdade, faz bem simples. Ele faz a projeção, ele dá uma ênfase ali nas palavras, ele faz uma reafirmação cada vez mais que afirmada, né? Porque, toda vez que você repete o texto, você tem que fazer mais que afirmado, né? Para não parecer uma repetição. Isso daí já é um projeção maravilhoso e fica lindo. Não precisa exagerar. Prensa! Aí, começa a suavizar o que é mostrando. Ele fez um yava, né? Que é uma tera de voz proposital, né? Cá, cá, cá. É quando você troca de registro, de repente, assim, de forma brusca, meio brusca, assim. Você está na voz de peito. Cá, que é a voz falada, né? Cá, cá. Aí, do nada, você vai para o calcete. Cá, cá, cá. Se você faz este parão proposital, fica lindo. Tomando muito cuidado para não pesar na voz de peito. Cá, 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 para dar esse efeito. Não, não precisa. Só colocar a voz falada normal e depois o calcete que já fica lindo. Calcete, como é que faz calcete? É como se fosse uma voz suspirada. Cá, tanto para homem quanto para mulher, tá? Cá, 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 cá. Cá, 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 cá. Cá, 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 cá. Fica lindo também. É um ótimo jeito de terminar a música, porque assim, ele estava crescendo ali na música. A música estava pesada, estava forte. Aí, para terminar a música, você não pode terminar porque ela é forte também. Pelo menos essa daqui. Tem alguns outros que você pode. Mas essa daqui é uma música de terminar forte. Música de terminar suave. E é ótimo, assim, para esse tipo de técnica aqui. Cá, cá, cá. Você pode fazer sem umaницinha também, né? Cá, 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 cá. Você pode fazer desse jeito, tá? Do jeito que você quiser. Do jeito que você tiver aí para fazer, tá? E aí, então, é bem legal para você terminar. Encerrar a música, porque você já dá um ar de... Tá acabando, entendeu? Olha aquele suspiro de alívio Então, essa daqui foi a idade Eu espero que venha dar pra entender, tá bom? Ela é uma música bem legalzinha de cantar, assim Ela é uma música muito boa, assim, pra você aprender a projetar a voz Ela é uma música ali, assim, pra projetar a voz É uma música legalzinha também, pra você aprender a improvisar com ela, né? Lembrando que improvisar não é só melismas, tá bom, né? Ele mesmo fez vários improvisos aqui que não se limitam a melismas Tá bom? Aliás, ele fez pouquíssimos melismas, né? Enfim, então essa daqui foi a análise da raridade do Anderson Prenner Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!